E vai me pegar, mamãe? Vai? Vai me pegar, mãe? Hum? Hum? Não, mãe! Eu quero o colo, mãe! Quero o colo! Cadê meu colo, mãe? Cadê meu colinho, mãe? Eu tô tão feliz, mãe! Eu tô tão feliz, mãe! Olha o seu cérebro! Hum? Hum? Que felicidade, mãe! Eita, meu Deus! Que delícia! Que flor da madrugada! Não é, não, amor! Isso! Hum? O que você quer dizer? Foi? Foi? É? Você fez um gorrozinho? Foi? É? Tô satisfeito, mãe! Mas vou tocar de rua na madrugada, mãe! Isso! Você tá conversando, mãe! Eu tô conversando, mãe! Eu não vou dormir! Vou tocar de rua! Vou tocar de rua, mãe! Cadê o beijinho da mamãe? Cadê minha bitonca, mãe? Meu beijinho, mãe! Hum? Isso, mãe! Não é, mamãe! Eu não vou tocar de rua na madrugada! E aí, mãe! Eu não vou tocar de rua na madrugada! Eu não vou tocar de rua na madrugada! Cadê? 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 Cadê?